Música Hoje a gente não pode mais trabalhar de maneira isolada. Tem que haver muita integração entre quem produz, o setor produtivo, a gente vive numa região fortemente vinculada à cadeia texto de confecção, é um case de sucesso no Brasil, e aqui no Agreste a universidade está muito bem instalada e agora focando bastante em dinamizar, melhorar a qualidade texto de Pernambuco. Música Na parte da manhã a gente vai inaugurar dois laboratórios, o Laboratório de Tecnologia Texto e o Laboratório de Tecnologia no Design. São dois laboratórios que têm a finalidade principal, integrar a universidade, o Governo do Estado, o poder da gestão pública e as empresas. Essas empresas, elas necessitam que os processos sejam testados e avaliados previamente para que os desperdícios, a qualidade da peça, tenha um valor agregado final, assim, maior. Até porque tudo isso aí gera um grande impacto ambiental, porque a utilização de água, a utilização de corantes, de aditivos, né? Então, o objetivo do Laboratório de Tecnologia Texto é fortalecer o polo de moda e confecções, podendo contar com um laboratório na universidade de pesquisa, onde podem ser feitas todas as simulações dos processos produtivos. E na parceria com design e engenharia civil é possível também, após realizar o processo de lavagem, o processo de tinturaria, de peeling, diversos outros processos da indústria, a engenharia civil pode fazer uma análise dos contaminantes, dos efluentes, e propor também soluções ambientais para que, num processo de lavagem na indústria, isso não gere danos aos rios, ao meio ambiente. Esse arranjo produtivo local, né, onde está inserido todas essas cidades, né, Caruaru, Toritama e Santa Cruz de Capibaribe, além de outras cidades no entorno, elas lançam todo esse efluente líquido, assim, nos rios e nos lagos, que pouco existem na região. Você já estava no laboratório como estudante, continua como pesquisadora, como é que você vê a importância de um espaço como esse para a formação acadêmica do estudante? É perfeito para os alunos terem uma maior interação com o social, né, já que aqui é um grande polo de lavanderia, a gente conta com mais de 60 só aqui em Caruaru, e na região com quase 200, então é uma experiência muito boa para os alunos ter esse primeiro contato para entrar para a indústria preparado, sabendo manusear e fazer todos os processos que a gente vai encontrar no mercado. Então a gente tem para frente coisas boas, coisas positivas, para a gente fazer uma história melhor e de mais qualidade no setor de confecção de Pernambuco. Pela manhã ainda é o segundo laboratório, será o Laboratório de Tecnologia e Design, também com o mesmo objetivo, integrar a universidade, indústria e os empresários, só com a finalidade no polo moveleiro e no polo de artesanato. Então o laboratório tem tecnologia de impressão 3D, de controle numérico, corte a laser, ou seja, diversas tecnologias que podem capacitar e apoiar, incentivar os empresários locais a investir em tecnologia e se tornar também uma empresa mais competitiva no mercado. Na parte da tarde nós temos a inauguração de um espaço dos professores, é uma sala dos docentes do Núcleo de Design. É uma obra que tem uma importância porque aproxima os docentes dos espaços acadêmicos do Núcleo de Design e Comunicação e favorece também uma maior relação entre os professores e os alunos desses cursos. E na parte da tarde ainda é um laboratório, que é uma experiência nova da universidade, que é um laboratório multifuncional. É um laboratório que vai permitir realizar aulas de informática, mas também vai permitir reunir grupos de pesquisa e realizar aulas em formatos diferentes do tradicional realizado na universidade. Então é um espaço multifuncional que se adequa a diversas necessidades acadêmicas e pode ser utilizado tanto pelo Núcleo de Gestão, ao qual ele pertence, como todos os demais cursos do campus. Esses investimentos sendo feitos aqui no CEA, no Centro Acadêmico do Agreste, no nosso campus de Caruaru, mostram que a interiorização deu certo? Certamente, um dos pontos cruciais de um projeto de desenvolvimento de país que gere emprego, renda, diminua desigualdades e propicie o desenvolvimento, passa necessariamente pelo papel das universidades públicas através do conhecimento. O projeto de interiorização da UFPE no campus do Agreste, aqui em Caruaru, com 5 mil estudantes, é um projeto altamente bem sucedido nesses últimos 12 anos. As parcerias estratégicas que se tecem aqui no campus são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento local e gerar emprego ao mesmo tempo em que propicia a interdisciplinaridade, a formação, a qualificação dos recursos humanos locais é um aspecto essencial do papel de inclusão que a universidade pública propicia à sociedade. É exatamente esse o caso que nós vemos aqui do campus da UFPE no Agreste, na cidade de Caruaru.